Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel I Am, The King I Am, The King O I Am, The King Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber. Amém. Amém. A Ti seja a glória, Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Deus, que privilégio estarmos na Tua presença, Senhor. Pois salto a minha oferta e eu ofereço-Te, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. Quero tudo, tudo que eu tenho é Teu, Senhor, tu sabes. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floreça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Declare comigo, a vitória vem, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia. Pois Tu és fiel, Senhor, eu creio, Senhor, eu declaro mesmo a nós. Tu és fiel, Senhor, eu declaro mesmo a nós. Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E eu te desafio Eu não quero entrar Eu me manguei E eu, oh, aleluia Te adoramos, Deus Tu és o Deus Todo-Poderoso O Deus que eu Essa igreja te adora, Deus Essa igreja te adora Pegue as suas mãos o mais alto que você puder E declare a sua adoração ao rei dos reis Aquele que é digno de louvor Aquele que é digno de honra Aquele que está aqui E habita no meio dos louvores Oh, aleluia, aleluia Oh, aleluia Para a magia, para a magia Oh, Deus, enche-nos de Ti Enche-nos de Ti, Senhor Precisamos de Ti Na Tua presença Queremos a Tua presença, Deus O diabo não quer que a gente saiba que Deus é fiel Ele não quer que a gente acredite nisso E toda vez que Deus diz sim pra nós O diabo diz não Mas a palavra que prevalece é do Senhor A palavra dele é a última palavra Será que você pode abençoar alguém do seu lado E dizer Deus disse sim pra você hoje E o não de Satanás está neutralizado Oh, aleluia Porque Ele é fiel Fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus, fiel Ele é fiel, Senhor Ele cuida de você Fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Eu adoro o único Deus Que é fiel a mim Eu adoro o único Deus Eu adoro o único Deus